Salve, galera! De boa? Como é que cês tão? Bom, aqui é o Inês, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vamos assistir a um rap novo, do AniRap. Ele soltou um rap chamado Bad Trip, Ani e Morty. Tipo, eu acho que ele tocou o Rick e Morty por Ani e Morty, meio óbvio. A questão é, como que vai ser isso? Tipo, Bad Trip, será que vai ser um bagulho mais, sei lá, mais triste? Não, né? Acho que não. Com referências a Rick e Morty, acho que vai ser mais... Uou, maluco das ideias. Bom, vamos nessa, porque eu quero assistir esse rap aí, que é do Ani e Morty. Bom, é, bom, é o AniRap e o Morty, né, mano? Tá lá. Cara, essa aí é a primeira do Drop, né? Que ele tá fazendo de, tipo, de desenho. Essa música não é indicada para a menora de 14 anos. Hã? Ó que da hora, um, tipo, um C4Dzinho, tá ligado? Animaçãozinha pra Bad Trip. Ué, tem o Rick, sim, mano. Ah, é o Rick e Morty, sim, pô. Prontíssimo. É, ficou bem Rick e Morty, não tinha que colocar a indicação normal, né? Tá no máximo. Tá no máximo, oxe, é bem baixinho. Ó o contrário dos outros. Só quero ficar tranquilão, pensar demais na burrice. Tá no máximo, oxe, é bem baixinho. Caraca, que massa! Ele anexou ele junto. Do nada, mano, do nada o AniRap de Morricano. Oxe, de balaclava. Ih, fumando um pigas, mano. O cara fumando um pigas, mano. Caraca, ele tem um monte de piercing. Mas... Ó, colocou a jova na cama. Ó, que dólar, no teatro! O amor é uma reação química, seja mais do que uma estatística. O que você chama de amor, tá mais parou a doença que negar. E tem outras versões de mim. Eu tô achando que essa será melhor. Mas talvez eu sempre as procurei no fim. Porque tenho medo de ficar só. Mano, dá hora. O Rick e o Byrne é muito legal, mano. E ele pegou, tipo, uma cartinha do Rick pra fazer esse rap. O que você chama de amor, tá mais parou a doença que negar. Da hora! Caraca, massa! Achei bem legal, a produção ficou muito boa também, mano. E ele pegou uma essência do Rick pra fazer, tá ligado? Eu acho que por isso ele substituiu o Rick por a Ni, né? Porque, tipo, a Ni e Morty, tá ligado? Rick e Morty, a Ni e Morty, tipo, como se ele fosse o Rick. E tivesse pego uns bagulho do Rick pra fazer. Porque o Rick que é bem assim, né? Tipo, mano, mas, tipo, usa mais a cabeça, estatística, sei lá, reação química. Amor, não é, não vale a pena. Eu me tornei o Rick. Imagina! Bom, enfim. Cara, eu achei muito massa. Muito, muito massa mesmo. Ficou muito legal. Esse bagulho da ideia dele colocar, tipo, ele... Tipo, o bagulho, sei lá, o desenho, depois colocou ali um takezinho dele. Ficou bem massa e muito bem produzido. Eu achei bem legal. Tipo, e deu pra passar ali a visão, tá ligado? Que ele queria falar na frase. Porque, igual ele tava falando, tava me intoxicando de drogas. Aí, tipo, no momento ele tava fumando um pigas. É, tava num pigas, tá ligado? Bom, enfim. Eu achei o rap muito legal. É, a indicação realmente tinha que ser pra maior de 14. Porque, bom, né? É a mesma coisa desse vídeo aqui. Enfim. O rap ficou muito massa. A bad trip do Rick e Morty, no caso, do Ani e Morty. Eu quero ver como é que vão ser os próximos drops. Provavelmente os próximos drops vão ser bem legais também, mano. Os próximos que saírem. Tipo, tudo com referências a desenho. Pegando características do personagem de desenho, pelo que parece. Se fosse que essa mesma pegada. Porque esse do Rick e Morty, ele pegou características do Rick e trouxe pra um rap. Ele não contou a história do anime. É, do anime não. Do desenho. Ele não contou a história do desenho. Ele não contou nada, tipo, sobre o desenho nem nada. Ele só pegou uma parte da personalidade do Rick e fez isso um rap. Legal. Achei bem massa. Bem, bem divertido mesmo. Ficou muito bom, velho. Tipo, muito da hora. O rap ficou muito bom. Mas, enfim. Eu vou deixando o vídeo por aqui. Caso você tenha curtido, deixe aquele gostezão. Comenta uma coisa que deu todos os comentários. E, nossa, assistir isso aí, sabe o que me deu? Uma fome. Eu vou comer alguma coisa. Eu não sei porque me deu fome, não, mano. Não vi em nenhum momento algo de comida. Sei lá. Mas eu vou comer alguma coisa. Comentem o que vocês acharam, fechou? E é isso. Quem mais é Rick aí? É tipo, quem mais coringou aí? Quem mais é Rick? Enfim. Fui. Tchau.